Deixa eu fazer o seguinte, gente, deixa eu mostrar o que a gente tem aqui, a gente começou o programa falando sobre os easter eggs e a mim parece muito importante que a gente contextualize um pouco dessas questões para trazer para o nosso público, afinal de contas, de onde vem essa ideia, né? Olha só o que temos aqui, esse aqui, gente, até onde sabemos, é a primeira tela de easter egg que se tem conhecimento, eu vou até jogar para ampliar um pouco aqui a imagem, né? Eu acho que vale a pena, vocês vão dar uma olhada aqui, que está escrito aqui, olha, Created by Warren Robinette, né? O Warren Robinette é o cara que criou o game Adventure para o Atari, e era um game que em si, em termos de qualidade visual, ele era até bem fraquinho, assim, né? Porque o Atari tinha muitas limitações, né? Era um game que tinha bastante elementos que se mexiam na tela, o que era bem difícil para a época em termos de programação, né? E aí o Warren falou assim, cara, eu vou colocar esse negócio, porque não podia colocar o nome, né? A Atari, na verdade, ela vetava que os autores colocassem os seus nomes nos jogos, ele colocou uma tela que quando o cara entrava numa sala especial lá com a chave, você entrava e via essa autodedicatória aí, né? Aí ele fala o seguinte, deixa eu ler rapidinho aqui a informação, porque isso é um texto que eu fiz em 2008, eu nunca subi, eu vou subir para o Drops de Jogos agora também, né? Ele comentou o seguinte, eu fui inspirado diretamente pelo Adventure em texto original, criado por Don Woods e o William Crowther, que rodava pelo mundo num velho Arpanet em 1978. O Arpanet é o avô da internet, né? Eu achei que a ideia das salas conectadas com objetos que você pudesse pegar e movimentar, mais as criaturas que se movem por aí, realmente legal. Claro que tudo isso já era feito em textos descritivos no Adventure, né? Mas eu achei que seria possível fazer a versão em um videogame com essa ideia. Ao que parece, no entanto, nem todo mundo acreditava nas façanhas. Ele diz o seguinte, né? Meu chefe do Atari sabia que o Adventure em texto exigia centenas de kilobytes e manframes, enquanto o Atari 2600 fosse apenas 4K de memória ROM. Ele achou que era impossível e me disse para não fazer o jogo, mas eu fui lá e fiz assim mesmo, né? Foi o primeiro easter egg, né? Eu não sei se algum dos parceiros quer comentar alguma coisa sobre isso, ou eu pulo para as demais telas. Ah, eu só quero mencionar de novo o jogador número 1 que tem essa referência. É, o jogador, é engraçado que no livro, essa referência está nas primeiras 10 páginas. E no filme é a última referência da última cena do filme, né? Eles totalmente inverteram. Mas o que eu acho legal é que eu tinha um amigo meu, que tinha um Atari, tinha esse jogo. E aí eu fui na casa dele e ele mostrou para mim, porque ele sabia como chegar nesse... Ó, que louco! É, e isso, cara, a gente devia ter uns 10 anos de idade. E aí ele olhou, ele conseguiu e falou assim, olha só, é o cara que criou, consegui chegar aqui, né? E na época eu caguei forte para isso, eu falei assim... Uma referência cultural eterna, aí você... Ah, dá licença, hein? Não, matéria especial, você pode completar ou você pode ir para aí. Eu falei, tá, mas e aí? Ah, e aí que acaba, eu tenho que tirar o cartucho e colocar de novo. Aí eu... Que porcaria! Mas, ó, vamos continuar aqui, então, o que temos aqui, né? Isso aqui foi em 1980. E aí, em 82, né, o Marshall criou o Year's Revenge, né? Que era um game para o Atari, em que você era o Year, que era essa criatura mosca aqui, né? Uma criatura inseto, que ficava atirando aqui nesse campo de força vermelha. E no final você conseguia matar o Potho, que era o grande vilão que estava aqui dentro desse campo de força, né? E aí ele conseguiu colocar o nomezinho dele aqui também. Então, nessa tela de cima aqui, a gente está vendo o final, quando ele mata o vilão e sobe, né? Tem esse grafismo aqui, que ele fica se mexendo assim, como se fosse um rodamuinho, né? E embaixo, quando você observa a imagem, a informação, você vê que tem lá o Howard Scott Warshall, né? E depois ele espelhado novamente, por isso até tem um doizinho aqui, né? Que é o nome do cara, o Howard Scott Warshall, né? Aqui a gente tem uma referência que o Raul pediu para trazer. Olha só, Raul, eu vou pedir a gentileza que você comente esse jogo. Muito bem. Na verdade, é... E aí entra a questão que eu falei, a questão filosófica de aonde que é um easter egg ou não é, né? Bom, o que acontece é que esse jogo se chama Yarkung Fu. Ele é um jogo da Konami. Foi feito em 85, então ele é bem antigo, né? E eu tinha acesso a esse jogo, uma vez que o meu irmão mais velho tinha lá um computador chamado MSX. E eu jogava esse jogo mais ou menos em 88, 89, que era quando a gente estava jogando esse jogo. E acontece que esse jogo tinha duas dicas que eram muito legais. Uma dica era a seguinte... Se você passar para a próxima tela, eu explico melhor. Vou passar já para a próxima tela. Só um momento que é tudo ao mesmo tempo agora. Tá aqui, ó. Muito bem. Aí você tá vendo que o personagem principal deu um chute num canto específico. Quando você... Se nessa fase, nessa luta, você desse um chute aí, ia aparecer um power-up vindo do céu, assim, ó. Sim. Só que nesse caso, nessa imagem, a gente sabe, tem que chutar aí. Naquela época, a gente não sabia onde que tinha que chutar. Então, se você fosse uma pessoa como eu, que saia dando soco aleatoriamente para tentar pegar na menininha, e a menininha se esviasse, sem querer, você, pá, chutava a parede. E aí, aparecia o power-up. Então, esse power-up, a gente jogava e conversava com os amigos, assim, nossa, eu tava quase morrendo, mas aí apareceu o power-up e eu consegui, né. E a gente falava assim, apareceu o power-up. A gente não falava que era uma coisa do tipo, assim, que tem um local específico para chutar. Até que alguém descobriu que na primeira fase, se você desse um soco virado de costas para o inimigo, em certo localzinho, o power-up sempre descia. Aí a gente, caramba, então na verdade, é dar um soco específico em alguma parte da tela. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente ficou tentando, em cada uma das telas, ficar descobrindo onde que eram os locais de chute. Então, isso, pra mim, foi muito legal ficar tentando descobrir. Então, isso pra mim foi um easter egg, assim, absurdo, né. E aí, depois disso, saiu numa revista, não lembro qual revista que foi, e que contaram uma historinha que era o seguinte, o Arkong Fu era realmente muito difícil. E quando os desenvolvedores, né, que eram alguns dos desenvolvedores da Konami, eles queriam testar o jogo, pra ver se tinha algum bug do começo ao fim, eles mesmos não conseguiam chegar até o final. Então, o que eles fizeram? No começo da tela, eles guardaram uma senha secreta que eles digitavam lá, que é uma senha totalmente sem sentido, pra que ele, quando começasse o jogo, ele começasse com 100 vidas. Então, e aí você conseguia chegar até o final. Então, isso era pros programadores testarem o jogo. Era simplesmente pra isso. Só que quando eles compilaram o jogo e mandaram pra frente, eles esqueceram de tirar essa... Eles esqueceram de tirar essa variável. Então, esse numerozinho que eu coloquei aqui, ó, é o easter egg do easter egg, tá aqui, ó. É o ESSCCCFFFF. Se você digitasse isso no começo... Deixa eu botar o Raul aqui em tamanho grande, pro pessoal poder... Peraí, eu preciso ocultar, senão eu não vou conseguir. Isso forma um círculo no teclado, né? E-S-S-C-C-C-C-F-F-F-F. Se você fizesse isso daí, você começava o jogo, o jogo dava start sem você apertar o botão de start, e aí tá aqui, ó, né, ó. ESSCCCFFFF. E aí você começava com 100 vidas. Então foi outra coisa que todo mundo... Nossa, você viu? Você conseguiu fazer? Ah, eu consegui fazer, eu consegui fazer. E isso era muito legal. É lógico que descobrir os power-ups, tá... É isso que eu falei de o acesso ao easter egg. Porque descobrir o power-up, o soco, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Primeiro a gente achava que esse power-up vinha em momentos aleatórios, depois a gente descobriu que a gente podia chutar as paredes até descobrir onde que era e depois repetir o processo. Já esse, não. Esse é uma coisa que tava lá, programada, e alguém soltou, alguém descobriu. Olha só o que a gente tem aqui mais pra frente, né? Isso aqui, minha gente, é de Resident Evil 4, né? Desculpa, eu tô falando 4, mas eu tenho certeza. Acho que não é o 4, não, né? O que acontece aqui, né? Essa figura que você tá vendo aqui no final, de blusa verde, né? Muito provavelmente era um dos desenvolvedores do jogo, que inseriu a sua imagem no meio do game. Então, tá aqui, por exemplo, o Leon, né? Ele tá mirando numa determinada fase, né? E quando você olha na mira, você vê essa figura, mais ou menos, que tá aqui no meio da nossa tela, né? Eu até dei uma puxada ali no programa de tratamento de imagens pra ficar mais visível, que é muito embaçado mesmo, né? E alguém na internet fez a remontagem da imagem, conseguiu o arquivo original ou algo do gênero, né? E apresentou. Então, você tem lá uma pessoa que você não sabe quem é. No entanto, o game é de 2005, né? E, sim, é Resident Evil 4 mesmo, que é de 2005, né? E a figura só foi descoberta 17 anos depois, né? Olha que coisa maluca isso, né? Legal. Nessa onda de recorte de imagem também, eu lembro que se você, no jogo do Doom 2, se você usasse a senha, aquela IDDQD, IDKFA, tinha várias senhas. Ela sabe as senhas. É, eu lembro que o recorde, IDKD, IDKFA, aí você atravessava a parede do último inimigo e atrás do último inimigo tinha a foto do cara que criou o Doom. Só a cabeça dele, assim, lá. E aí você não tinha que matar a cabeça. Alex, você ia falar alguma coisa também? Ah, que eu gostei da ideia de... Eu acho que eu vou botar a minha foto no Capital também, assim, sabe? Muito legal. Que da hora. Eu achei isso legal. Muito legal. Aqui o que a gente está vendo, essa imagem, é do Overwatch, né? É esse game de esportes aqui online, né? E o que a gente tem aqui, não há determinada sala aqui dessa versão do Overwatch, esse patch do Overwatch, né? Você encontra o quê, né? A espada do Dark Souls, né? A gente até colocou aqui a imagenzinha para mostrar onde é que está a espada, né? E isso é uma referência direta ao próprio jogo, que ela está lá nesse creptar aí, nesse fogo, né? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, gente. Que no GTA V você tem referências de volta para o futuro. Então você tem aí o DeLorean, né? Que, obviamente, é um item que você pode trabalhar. E você tem também aqui, olha só, a Hill Valley Church, numa determinada área da cidade, né? Que é uma referência óbvia à cidade do Marty McFly, né? Que é Hill Valley, né? Sim. E 1.21 gigawatts ali tem a caixinha. Tem 1.21 gigawatts ali em cima. 1.21 gigawatts, que é exatamente o que ele precisa, que é o que o raio consegue conferir em termos de energia, que é o que ele precisa para fazer funcionar o capacitor de fluxo do DeLorean voador lá, né? Por fim, olha só, né? No GTA tem um monte de referências no GTA V também, né? Você tem até disco voador lá no game, né? E você tem, inclusive, algumas áreas que já foram mapeadas pelos internautas, mostrando onde você consegue encontrar mais incidência de discos voadores, e até também uma missão especial em que você consegue, em que você precisa, na verdade, vencer aí algumas etapas através dessa atividade com os discos voadores, né? Olha só, ah, esse é bacana, né? Porque a gente está falando agora de easter egg de Cyberpunk 2077, que é um game relativamente novo, mas o que a gente tem aqui, gente? Na primeira referência, né? É o quê? Ah, é a Portal, né? A gente tem aí o GLaDOS, né? Que é um personagem do Portal, que é aquele game da Valve, né? E, na verdade, assim, é um personagem que o tempo todo quer eliminar o pobre do jogador no game, né? No Portal original, né? E aqui, na verdade, ele é uma figura, que é uma inteligência artificial, meio que conduz aí a... Uma espécie de mapa, né? Que vai conduzindo você pelas ruas, né? Como um GPS, né? Mas a voz do Delomaine aí, que está escrito aqui, a gente até colocou grande aqui embaixo o texto, né? É uma referência direta à voz da GLaDOS. Ela vai falar assim, eu vou te matar. E todos os bolos vão terminar, vão acabar, né? E o cara vai conversando com a inteligência artificial no carro durante essa fase do cyberpunk, né? Outras referências a gente tem aqui. Que deu Kojima, né? Que aparece com o nome de Oshima, sacou? Kojima, Oshima, né? Ele aparece... Ele aparece aí numa fase, num bar, conversando com outro NPC lá no cyberpunk 2077. Você pode conversar com o personagem também, né? Temos também aqui uma referência à Matrix. Olha só, o cara está pegando o quê, né? A pílula azul, né? É exatamente uma missão que você tem, uma fase de missão que você tem no cyberpunk que emula exatamente a situação que a gente encontrou no filme de 99 das irmãs Wachowsky, né? Você consegue encontrar também o quê, né? Lembrando lá do que o Robnett fez em 1980 e o que o Warshall fez em 82, no Year's Revenge, né? Você tem também uma sala em que você consegue acessar os desenvolvedores, né? Está aqui a tela dos computadores, né? Você consegue entrar nessa sala. Tem um código especial que é a Project Ready que manda para você, a CD Project Ready, que é a empresa desenvolvedora do jogo, né? Você entra nessa sala e consegue acessar a carinha dos cidadãos aí, os arquivos desses profissionais, né? Olha só, essa referência também é boa, né? Tem um espaço em que você entra, você vai lá na gaveta, abre a gaveta, atrás dessa gaveta, você encontra quem? Uma revista que é uma retro gaming, né? Mostrando a Siri, que é a personagem do jogo The Witcher, né? E informações sobre o jogo, né? Que é uma alusão ao outro jogo também muito famoso da CD Project Ready, né? E temos também uma outra referência aqui, você não vê aí o T-800 como está nessa imagem, é claro que isso é uma atralagem, né? Você vê, na verdade, uma situação em que você encontra, né? Um robozão de óculos escuros, a exemplo do Arnie, né? Que faz uma referência direta a ele, e tem toda uma história aí que envolve também a figura de um jovem morto, e eles falam efetivamente do jovem Connor, né? Você tem lá o John Connor, que é o cara da saga de servidor do futuro, né? E eles falam do jovem Connor que está morto naquele vale por onde passa o esgoto a céu aberto lá, né? Uma óbvia referência a Exterminador 2, né? E tem um outro momento que eles falam também que uma senhora chamada Sarah, né? Também foi vítima da ação de um robô usando um uniforme de policial. Outra referência a Exterminador 2 que está em Cyberpunk 2077, né? A gente tem aqui um easter egg de GoldenEye, né? O GoldenEye 64, né? E que você tem essa ilha aqui, que na verdade a ilha nunca existiu no jogo, os caras não conseguiram terminar a tempo, né? Tinha toda uma coisa de você encontrar outras figuras também, como o Sean Connor, né? Personagens com o visual do Sean Connor, isso ficou tudo peleléu. A ilha existe e está lá, você não consegue fazer nada da ilha, você consegue nem entrar nela porque não tem chave. A chave era outro elemento que também tinha sido pensado e que ficou pelo caminho. E falando em Nintendo 64, a gente tem o que aqui, né? No Metal Gear Solid, essa imagem foi uma referência que o Pedro Zambardo, meu sócio do Drops Jogos, mandou para a gente, né? Você tem aqui o quê, né? Você tem aqui um Nintendo 64 aqui no cantinho, olha só, né? E você tem também os bonequinhos do Super Mario e do Yoshi ali no cenário do Metal Gear, né? E falando agora de games brasileiros, a gente finalmente entra numa seara mais nacional, a gente tem aqui Oniken, que é um jogaço, que é da Joy Mesh, que é um estúdio brasileiro, né? E a gente tem que personagem como easter egg no jogo, né? A gente tem aqui o Checo, né? Checo é um personagem do Marcelo Barbosa, Marcelo Barbosa é animador e também desenvolvedor brasileiro, né? E ele conversou com os caras e conseguiu colocar o Checo nessa fase. Então, depois que você passa pelos ninjas vermelhos, né? O personagem do Oniken vai até esse lugar, bate nessa parede transparente que o Raul Tabajara talvez pensasse em bater, talvez não, né? Que o Alex Leal falou que não ia bater em todas as paredes, talvez também não batesse, mas você encontra o Checo por lá, né? Que é um personagem divertidíssimo, né? E falando de easter eggs e puxando a sardinha para o Drops de Jogos, a gente tem, além dessa imagem aqui do Checo também no Balun, que é um outro game brasileiro que não existe mais, né? Você tem o Checo participando nos quadrinhos do cartão do Drops de Jogos, né? E o Checo é sempre bem irreverente, bem iconoclasta, né? Ele tá falando assim, eu vou mandar todo mundo escravar. Cara, para, 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 porque ele tá ali na redação do Drops, né? Sendo o Relações Públicas do Drops de Jogos, né?